Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim gravar o meu vídeo de respostas. Já tem um tempo que eu pedi pra vocês deixarem algumas perguntas pra mim e hoje eu vim responder. Então vamos lá. A pergunta que foi mais perguntada foi quanto tempo o seu cabelo demorou pra chegar nesse comprimento? E eu peguei aqui a pergunta da Eliane Cristina. Então, beijo Eliane. Gente, meu cabelo tá bem grande. Ele tá bem grande e ele demorou, eu acredito, mais ou menos que uns 4 anos. Eu não sei porque a última vez que eu cortei o meu cabelo assim mais curto foi em 2010, não, 2011, em março de 2011, por aí. Foi a última vez que eu cortei o meu cabelo mais curto. Aí passou um ano, depois eu aparei as pontas, aí passou mais um ano e pouco, eu aparei as pontas e já tenho um ano e sei lá, um ano e meio já que eu já aparei as pontas novamente. Então eu acredito aí que uns 4 anos pra poder chegar nesse tamanho aqui. A próxima pergunta é da Adriângela Rosa. Ela diz que sempre tem dúvida quanto ao cabelo, o tipo de cabelo dela? Se é 3C ou é 4, 4A ou 4B? Sei que o meu é bem parecido com o seu. Qual o seu tipo de cabelo? Eu acredito que o meu seja um 3C, 4A, eu acho. Eu também tenho essa dificuldade de saber qual o tipo de cabelo, até porque aquela tabelinha lá é americana, então é bem diferente daqui, né? Eu acredito então que seja um 3C, 4A, mas eu não tenho certeza, tá? Beijo. A próxima é da Katia Ellen Beatriz. Beijo xará. Você pinta seu cabelo e como corta ele? Eu não pinto meu cabelo. Desde que eu parei de passar química, eu parei de pintar também. Antes minha mãe acabava dando um banho de brilho, né? Que é a mistura de tinta com creme, porque com relaxante meu cabelo ficava muito claro e aí ela passava uma tinta pra poder dar uma quebrada na... porque ele ficava tipo meio loiro, assim, meio claro, assim, então... então ela acabava dando um banho de brilho pra tirar esse dourado que ficava assim com as pontas meio amareladas, então era isso que eu fazia. Mas eu não uso mais tinta, até pensei em pintar as pontas e tal, mas acabei desistindo. Fiquei com medo porque muita gente falando que deve ficar, que fica muito ressecado, então eu fiquei receosa e não quis pintar. E quanto ao corte, é o corte em camada. Geralmente eu sempre faço esse, que não seria mais o que eu estou, porque o cabelo tá precisando de um corte, mas é isso. A próxima é da Erika Rodrigues. Assim, eu tô deixando meu cabelo sem passar química, mas ele não tá cacheando. O que eu faço? Beijo, Erika. Eu acho que você tem que ter paciência e esperar esse cabelo, às vezes, ter uma reação com algumas hidratações que você tá fazendo. Às vezes, o cabelo demora pra poder, né, formar o cacho perfeito, aquele cacho definido e tal. Às vezes, só depois que corta, pode ser que ele, né, enrole, ou pode ser também que depois de você cortar ele ainda demore um pouco pra poder reagir a todas as hidratações, tudo. Ou pode ser que ele não faça cacho. Então, se ele não cachear, aceita ele desse jeito que você vai amar. Eu tenho certeza que se você der uma chance pra ele, você vai amar ele. Tá? Beijo. A próxima é da Marcia Soares. Você tem alguma dica para crescimento de cabelo? Beijo, Marcia. É... Eu tenho de escutar, né, ver no YouTube e tal, mas eu nunca testei nenhum pra mim, assim, pra ver, ah, vai funcionar e tal. Porque meu cabelo já tem um bom crescimento, então, geralmente, eu não faço. Mas, você fazer uma massagem no couro cabeludo, né, faz aquela massagem no couro cabeludo com algum óleo, de preferência que seja óleo de rícino, aí você dá uma misturadinha nele com óleo de coco, porque ele é bem denso. Porque, assim, aumenta a circulação do seu couro cabeludo e, com isso, ele ajuda a crescer, né, mais rápido. E também tem um método de inversão agora, é que você fica de cabeça pra baixo, né, você coloca a cabeça pra baixo e faz a massagem do mesmo jeito. Pode ser que um dia você use óleo, pode ser que outro dia não, mas acho que o método mesmo é você aumentar a circulação do couro cabeludo pra que esse cabelo cresça rápido. Então, essa dica que eu dou, eu nunca usei, mas quem já usou diz que é bom e funciona, então, eu confio. Nanda Brasil, quando você vai fazer mais vlogs de passeio e bate-papo com cacheadas? Gente, esse negócio, beijo Nanda, né, esse negócio de vlog é complicado, porque é muito difícil, eu tô tendo uma dificuldade de gravar, eu fico com vergonha, então, às vezes, acabo não gravando quando eu saio e tal. Eu até tentei fazer um vlog domingo passado, mas não deu muito certo, e... porque eu fiquei gravando só as pessoas, pessoas assim, né, acho que mostrar pessoas não rola. Pode ser que depois eu acabe pegando todos os vídeos que eu já tentei fazer e depois faça um só, tipo, vídeos que não foram pro YouTube, pode ser que eu faça isso, mas eu tô me esforçando pra tentar fazer vlog, mas é bem difícil. Quanto ao bate-papo cacheado, eu já tenho um vídeo gravado com a Brenda Lima, eu ainda não soltei porque eu estou esperando, estava esperando gravar um vídeo com a Amanda, que foi a que me deu a ideia, mas aí como a gente ainda não conseguiu gravar, eu vou fazer uma introdução explicando como é que vai acontecer e depois eu vou soltar o meu vídeo com a Brenda e depois eu vou soltando os outros aleatórios. Então, eu vou tentar gravar com algumas meninas aqui de Brasília, então, se você for de Brasília e quiser contar a sua história aqui, você pode entrar em contato comigo aqui ou então no e-mail, porque eu acho que é legal você, eu gosto muito de escutar histórias, então eu acho legal isso, de passar novas histórias, passar novos aprendizados, porque aí eu quero mostrar, além das histórias também, os tratamentos que as pessoas fazem e que podem ajudar vocês ainda mais, então eu acho bem legal essa ideia. A próxima é da Mariana Pereira. Você ainda usa alguma daquelas receitinhas que você usava no Desafio de Produtos Naturais? Sim, eu ainda uso, principalmente aquela de iogurte, gelatina e óleo. Ela é muito boa, às vezes eu coloco creme em vez de colocar o iogurte, mas sempre faço essa misturinha e ela é muito boa, meu cabelo ama e eu continuo fazendo sim. A próxima pergunta é da Mirelle. Qual câmera você usa? Eu uso a F3, é uma mirrorless, é uma F3 da Sony. Eu gosto muito dessa câmera, ela tem como mexer na velocidade, tem como mexer na abertura, no ISO, então é bem legal, tem como você trabalhar com a claridade e tal, então tô gostando muito dela e é isso. Beijo, Mirelle. A próxima é da Tiziane Santos. Quanto tempo que você parou de usar química? Beijo, Tiziane. Eu acho que já tem mais ou menos uns 10, 11 anos que eu parei de usar química, porque eu tinha entre 16 e 17 anos, eu não tenho uma data, infelizmente, não tenho uma data específica, tipo, ali eu parei. Então foi mais ou menos por aí que eu parei de usar química e já respondendo a próxima, é da Cirléia Pinheiro. Quanto tempo de natural? Eu já tenho 8, 9 anos de natural, deixa eu ver, eu cortei meu cabelo em 2005, 2006, eu cortei meu cabelo em 2006, então 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vou fazer 9 anos, se eu não me engano, acho que é em março, foi em março, abril que eu cortei por aí, então tenho quase 9 anos de cabelo natural, já tenho 9 anos de cabelo natural. Beijo, Cirléia. E a próxima e última pergunta é da Erika Evelyn. A Erika é até daqui de Brasília, eu conheci ela no encontro que a Brenda fez aqui, e é uma das pessoas que eu posso chamar pra gente poder fazer um bate-papo. E o Erika, se você estiver vendo, depois a gente pode marcar um encontrinho pra gente poder gravar. O que você acha sobre a miscigenação, no caso, um casal interracial, o fato de algumas pessoas dizer-se contra o embranquecimento dos negros? Eu não sou contra os relacionamentos interraciais, eu acho que quando você tem amor, você não tem que ver cor. Agora eu sou contra da intenção de querer embranquecer. Ah, eu vou casar com uma pessoa que seja branca, pro meu filho sair branquinho, ou vou nascer com uma pessoa loira pra ver se meu filho nasce loiro e do olho claro. Isso sim eu sou contra, porque isso é preconceito. Eu posso falar do meio aonde eu vivo, que é aqui em Brasília. Aqui dificilmente você vê um casal negro, assim, tipo, o homem e a mulher. Os homens negros aqui, geralmente, eles não procuram as mulheres negras, eles geralmente gostam das mulheres mais de pele clara e loira. Às vezes pode ser preconceito dele? Pode, mas às vezes pode ser o julgamento das pessoas que moram aqui? Também pode. Ah, se você se relaciona com quem você quiser, mas querer exibir uma mulher só porque ela é loira como um troféu? Ah, isso tá errado. Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Erika, eu espero que eu tenha respondido sua pergunta. Ela é uma pergunta bem polêmica, eu já vi muitas discussões sobre isso, mas isso é o que eu acho. Então eu convido vocês a colocar, vamos debater aqui embaixo sobre esse assunto, que eu quero ver a opinião de vocês também. Então é isso, eu queria muito agradecer as pessoas que me mandaram as perguntas e também queria agradecer muito as pessoas que me mandaram os tipos de corte pra cortar meu cabelo. Muita gente falou assim, ah, não corta e tal, mas gente, meu cabelo tá muito precisado de um corte, muito mesmo. Eu tô com ponta dupla, o cabelo tá sem corte, então eu vou ter que realmente precisar cortar ele. Muita gente me indicou a fazer o chanel de bico, eu acho o corte lindo, mas infelizmente não um corte pra mim, assim, eu não sei, eu fico não sei, não parece comigo. E o corte que eu estou tentada a fazer é um corte degradê com uma franja, alguns fiozinhos aqui na frente, umas mexinhas aqui na frente, que vai dar uma ideia de franja. Quem me deu essa ideia foi a Maria Elizabeth aqui embaixo. E eu conversando também com algumas vlogueiras aqui do YouTube, a gente conversando e tal, aí comentaram de franja, ah, franja eu não tenho coragem e tal. Mas eu pensei e eu acho muito bonito, então eu acho que eu vou tentar fazer. Tô criando coragem, já era pra eu ter que cortar o cabelo, mas eu não consegui marcar. Então no fim deste mês eu espero cortar o cabelo, então eu já vou terminar o vídeo, aqui tá começando a ficar movimentado com barulho. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado, então se vocês tiveram gostado, me dê um joinha. Se vocês quiserem também mais vídeos, assim, de perguntas e respostas, deixa um joinha aqui pra mim. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve e é isso. Beijo e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho